Que pinguinho é da nossa família e conversar com mais alguém, porque você já sabe, né? Que tá acontecendo a 59ª Assembleia Geral da CNBB no nosso Santuário Nacional. E agora a gente vai pra lá direto falar com o repórter Guilherme Machado, que tá no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho e vai contar tudo pra gente. Boa tarde, Gui! Ab, boa tarde pra você, boa tarde, Léo, boa tarde pra todo mundo que tá assistindo Santa Receita. É isso mesmo, continuamos aqui ao longo do dia no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, como você disse, onde acontece a Assembleia Geral dos Bispos. E olha, hoje a gente participa aqui do programa com muita atualização, porque muita coisa aconteceu, muita coisa foi debatida hoje, nesse terceiro dia de trabalhos dos Bispos aqui em Aparecida. Uma delas foi a aprovação do Estatuto da CNBB, as alterações no Estatuto da CNBB. Essa que era uma pauta muito importante e que já vinha gerando bastante expectativa entre o Episcopado, entre toda a Igreja. Então esse novo Estatuto foi aprovado, agora ele é encaminhado pra Santa Sé, mas ele traz algumas alterações que vão sendo feitas ao longo do tempo. Uma delas, pra ilustrar pra quem tá em casa, por exemplo, é a possibilidade da realização de Assembleias da forma híbrida. Não pode ter a votação, mas a Assembleia pode acontecer da forma híbrida. Uma clara lição do que aconteceu durante a pandemia da Covid-19, quando os Bispos precisaram começar o encontro dessa 59ª edição, de forma remota, de forma virtual. Também foi aprovada a nova tradução do Missal, que também vinha gerando expectativa, um momento aguardado pra Igreja, já tinha quase 20 anos a atual tradução. Então, trazendo aí uma modernização mais dinâmica pra linguagem da Igreja nos dias de hoje, e também foi aprovada aquele documento, aquela mensagem, a carta que a CNBB vai entregar a todo o povo brasileiro no fim da Assembleia. Carta essa que todos ficam aguardando, já que é um direcionamento pra Igreja, falando sobre tudo que foi abordado aqui, como já explicamos lá na segunda-feira. E também, claro, que deve trazer sinalizações, mensagens pro povo, principalmente por esse momento tão conturbado, complexo, que a gente vive hoje em dia, de polarizações, ainda mais num ano político, num ano eleitoral. Vale a gente lembrar também, Abeléu, pra todo mundo que tá em casa, que aqui durante a Assembleia tá sendo discutido o Ministério dos Catequistas, ministério esse que foi criado, instituído pelo Papa Francisco, e que a CNBB agora, a Igreja em todo mundo, não é diferente aqui na Igreja no Brasil, começa a debater como vai ser trabalhado esse ministério. Por exemplo, uma das iniciativas apresentadas aqui na entrevista coletiva de hoje, com esse resumo do terceiro dia de Assembleia, é de que agora vai haver uma formação ainda mais detalhada, uma formação ainda mais aprofundada pros catequistas. Isso, claro, levando em conta essa seriedade que precisamos ter com o Ministério da Igreja. Então, o Ministério de Catequistas agora vai ter uma formação ainda mais específica, uma formação pra preparar ainda mais os catequistas da nossa Igreja. Lembrando pra todo mundo que tá em casa, que essa programação aqui da Assembleia ainda segue até sexta-feira. Amanhã é um dia bem importante, porque amanhã os bispos realizam um retiro, mas também vão participar de uma celebração especial aqui no Santuário Nacional, ao meio-dia, celebração essa que marca os 70 anos de fundação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, um momento ainda mais especial na Casa da Mãe, que já tem essa tradição há tantos anos de receber a Assembleia, agora também nesse ano, marcando um reencontro e também a celebração dos 70 anos do surgimento da Conferência. Por isso, os bispos vão sair daqui do Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, vão em procissão até o Santuário Nacional, onde lá participam da Santa Missa. E claro que tudo isso, quem tá em casa, vai acompanhando ao longo da nossa programação com o jornalismo da TV Aparecida. E reforço sempre aquele convite, né, a Biane e o Léo, porque daqui a pouquinho, às 5h40, tem dons da Igreja. E nos dons da Igreja, quem tá em casa, quem tá assistindo Santa Receita, aprendendo aí tantas receitas, vendo tanto conteúdo bacana, também consegue ficar por dentro de mais detalhes de tudo que tá acontecendo aqui nessa Assembleia, AAB. Um beijo pra você, Gui, ótimo trabalho. Obrigada pelas informações e sim, nós temos um encontro, hein? Amém. Beijo. 17h40, viu, minha gente? Acabou o santo, é só continuar ligadinho na TV Aparecida, viu? 18h40, viu, minha gente?